O conteúdo, imagina, por isso é que no YouTube essa merda acontece e é fácil de crescer no YouTube, no TikTok, mas por exemplo no Insta é fudido. Tu entras no Insta, seguis mil pessoas, 900 meteram stories hoje, a tua tia, o caralho, meteram stories, estás a ver, a comida toda em, a foto quadrada no story, não interessa, mas, percebes, a tu eis meteram stories, não sei o que, o teu melhor amigo meteram stories, estás-te mais a fuder para um gajo que tu te segues da net, não é? Até gostas dele e abres no YouTube e estão 10 YouTubers e ele é o teu preferido e, mas se for no Insta estás-te mais a fuder, percebes? E eu ouvi agora uma cena do Insta, mano, a cena do tal Reels, que eu tinha-te falado, o Insta agora quer que tu ponhas vídeos e o caralho, o Reels tem muito mais alcance, bate nas pessoas que não te seguem, muito mais do que uma foto ou outra. O Insta até agora era a única rede que tu não tinhas maneira de chegar às pessoas que não te seguem. Sim, sim, sim. No TikTok tu metes uma merda ao algoritmo e chega às outras pessoas. Se eu não te seguisse, o Insta, e tu metes uma foto, não me ia aparecer no coiso. Quem é que vai explorar? Ninguém. Há para ver, às vezes, a ver o material. Às vezes vou explorar. Mas olha, o Insta é muito fudido de crescer, mano. É, é fudido. Mas agora com o Reels é muito mais fácil. No YouTube é muito mais simples, no TikTok é muito mais simples. Mano, foda-se, no TikTok eu fiz agora 5 ou 6 TikToks e já tinha, pá, aí 200 mil seguidores. Ainda não tinha feito nada, tipo... Mano, guardava um story, qualquer merda de passear com os carros, o cara gravava o story e metia no TikTok. Estás a ver? Nunca foi, tipo, nunca investi mesmo. Estás a ver? Pegava na story que meti no Insta, estava fixe, mete lá. Já tinha, pá, aí 170 mil só com essas brincadeiras, está a ver? Mas é se eu tivesse mesmo trabalhado, estava, pá, aí com um milhão a cagar. Não, 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 não.